Abertura O auditório Ibirapuera apresenta Palavra Pintada Gravando DVD pé com pé Tenham todos um ótimo espetáculo Abertura O auditório Ibirapuera apresenta Aplausos Aplausos Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha, criança não atrapalha, criança não trabalha X, meteorolante, vendente, sabão, tênis, cadarço, alugada, colchão Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, penteca